Em 20 de junho de 2024, o site da Wizard of the Coast, que trabalha com o D&D oficialmente, lançou um novo documento explicando quais são as diferenças do Paladino de D&D de 2014 para o Paladino de D&D de 2024. Essa nova versão de D&D que vai ser esse ano, que já foi chamada de D&D 5.5, de D&D 6.0, de One D&D, de D&D Beyond e agora parece que tá sendo chamado de D&D 2024 mesmo. Então assim que foi liberado esse documento, eu já peguei e traduzi e estou criando esse vídeo aqui para apresentar todas essas diferenças. Caso você queira ver o material original, vou deixar o link para o site oficial do D&D, tanto no primeiro comentário fixado quanto na descrição desse vídeo. Mas para facilitar, eu já traduzi tudo e tô aqui te apresentando em vídeo. Tá afim de ver quais são essas diferenças? Então sejam bem-vindos, aventureiros do fabulário! O nosso objetivo no canal aqui é explicar todas as classes. Enquanto elas forem saindo, eu vou produzindo o vídeo. E uma das habilidades que vai sofrer variações agora no Paladino de 2024 vai ser a cura pelas mãos. Anteriormente, uma ação era utilizada para essa habilidade. Agora requer apenas uma ação bônus. Você vai reparar que dentro dessa nova proposta de D&D, muitas coisas que eram ação vai virar ação bônus. O que vai ser uma grande vantagem estratégica. Porque, por exemplo, o Paladino anteriormente, se algum amigo teu tivesse ferido, você tinha que usar o seu deslocamento, chegar lá e com a sua ação usar esse toque curativo. Agora fazendo como ação bônus, tudo fica mais fácil. Dá para você atacar, correr e ir até o seu amigo. Dá para você correr, atacar a ameaça que está no seu amigo e depois curá-lo. Inclusive, se você estiver muito afastado dos outros, você cura a si mesmo, né? Vantagem para todos os tipos de Paladino. Sejam os mais defensivos que vão ajudar o grupo, sejam os mais ofensivos que vão estar no fronte do campo de batalha e se curar. Além disso, embora a cura pelas mãos não remova mais doenças, ela pode curar a condição envenenado e agora pode ser usada em construtos e mortos-vivos. Porque antes tinha aquele papo, você pode abdicar de curar 5 pontos de vida para tirar uma condição do alvo. Agora não significa que isso não exista mais, mas ele foi para um nível muito mais elevado lá para frente que a gente vai ver. E agora ela está podendo curar a condição envenenado. Que nem é grandes coisas, né? A criatura envenenada vai ter desvantagem nos seus salvaguardas e nas suas jogadas de ataque. Ou seja, ela vai jogar dois dados e escolher o pior. Por mais que o nome da condição seja envenenado, ela não vai tomando dano ou acumulando uma quantidade de dano por turno. Não. Tanto que eu acho que um nome melhor para essa condição seria enjoado. Precisa só tomar um draminha assim para poder melhorar. Ah, e pelo menos eles deixaram muito claro que agora essa habilidade funciona em construtos e mortos-vivos. Todo mundo ficava, ah, como será que eu curo um Warford? Será que eu tenho que usar a magia consertar? Não, agora está bem explicado. O que não está completamente explicado é no morto-vivo. Está certo que eu posso utilizar essa habilidade no morto-vivo, mas será que eu vou curá-lo? Será que magias de cura em um morto-vivo podem na verdade causar dano que nem eu aprendi no Final Fantasy? Já que no D&D todos os mortos-vivos estão ligados à habilidade necrótica, talvez a cura tire pontos de vida ao invés de curar. E habilidades como causar um dano necrótico, recupere os pontos de vida ao invés de causar dano. Isso aí saberemos quando o livro for lançado. Mas uma outra coisa que mudou também foi a conjuração de magias. Uma grande mudança em relação ao Paladino de 2014. Agora essa habilidade está acessível a partir do primeiro nível. Antes era a partir do segundo. O número de magias que você pode preparar agora é o número fixo listado na tabela do Paladino. Tá, mas que tabela é essa? Então, o livro ainda não saiu. A gente só vai ter acesso quando o livro sair. Mas já é um grande diferencial. Vários poderes do Paladino vão ser considerados magias, inclusive a sua destruição divina. Que a gente vai ver um pouco mais pra frente. A gente ainda está nos poderes de primeiro nível. Mas tem uma outra habilidade de primeiro nível que todos os combatentes vão pegar também, que é a Maestria em Armas. Agora ela concede acesso a um conjunto de regras especiais para armas. Você pode selecionar duas armas com as quais é proficiente e desbloquear suas propriedades de maestria. A cada descanso longo, você pode mudar para quais duas armas essa habilidade se aplica. Lembrando que já fizemos um vídeo aqui no canal há mais de um ano atrás explicando como seria essa Maestria em Armas. Quando eles começaram a fazer o playtest, eu fiz vários vídeos explicando o playtest. Se você está curioso para saber mais, dá uma conferida nesse vídeo. Eu vou deixar na tela final também para não atropelar nada. E para destacar essa nova opção para paladinos, vejamos as propriedades de maestria para uma arma característica do paladino. A espada longa. A espada longa vai ter uma habilidade chamada CEP. Como não tem tradução, eu traduzi para enfraquecer. Quando você acerta uma criatura com um ataque, usando uma arma com a característica de enfraquecer, né? O próximo ataque dela, feito antes do início do seu próximo turno, tem desvantagem. Ou seja, vai ser uma habilidade da arma, tipo dessa espada longa, você acerta uma criatura e o próximo ataque que ela fizer vai ser feito com desvantagem. Vai jogar dois dados e escolher o pior. E isso vai ser uma grande vantagem para paladinos ofensores ou defensivos. Já que a espada longa é utilizada com uma mão, na outra mão você pode ter, por exemplo, um escudo te dando mais CA. E você tem proficiência em armaduras pesadas, então os paladinos vão poder se armadurar muito mais. Podendo assim ter um CA e uma defesa muito maiores. Então se você ataca um inimigo e está com uma CA alta e ele tem que jogar um teste com desvantagem, escolhendo o pior número, a chance dele não te acertar é muito grande. E um inimigo que não te acerte também é um inimigo que não acerta o resto da equipe. Então você pode jogar com um ótimo tanker, porque você não só vai atrair os ataques para si, mas os ataques que vão ser direcionados e você também vão errar. Você não precisa ser um tanque de dano, de ficar recebendo dano. Só de receber o ataque e não causar dano já é vantagem para todo mundo, para o paladino e para a equipe dele. E olha que eu nem falei de uma outra habilidade que é o estilo de luta. Essa é uma habilidade que o paladino recebe no segundo nível. Esse estilo de luta agora são um subtipo especial de talento que qualquer classe pode escolher, desde que possua a característica de classe estilo de luta. Paladinos podem escolher um desses talentos ou alternativamente podem optar pela opção guerreiro abençoado, que concede dois truques de clérigo. Ou seja, o paladino não vai ser limitado a certos estilos de luta. Antes, por exemplo, eles não podiam escolher arquearia, não podiam escolher atacar com duas armas, ou estilo de luta de ataque desarmado. Agora, aparentemente, vai ser liberado para todo mundo. Inclusive, o paladino vai ter um outro estilo de luta exclusivo dele, que vai ser o guerreiro abençoado. Se você viu o livro da taxa, você sabe mais ou menos como é que funciona. Simplesmente vai ser um paladino que vai ter mais habilidades mágicas, aqueles truques, que são magias que ele vai poder fazer ilimitadamente. Selecionando as magias divinas da listagem do clérigo. Algumas magias mais defensivas ou curativas. Porque a parte da pancadaria da destruição divina foi bastante modificada. Agora ela se chama Destruição do Paladino. Antigamente conhecida como a Destruição Divina, né? O Divine Smite. O atual recurso Destruição do Paladino ou Paladino Smite, de segundo nível, do Paladino de 2024, funciona de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de conceder diretamente um golpe, ele dá a magia Destruição Divina como uma magia permanentemente preparada. Antes tinha toda uma confusão de você pode gastar um espaço de magia de qualquer classe para adicionar um dano de 2d8 à criatura. Muito confuso. Agora eles simplificaram. Destruição Divina é uma magia. Se você queimar um slot de magia, você vai gastar essa magia. Muito mais fácil de resolver. E você pode usar uma vez por dia essa habilidade sem utilizar a magia. Ou seja, você ainda ganha gratuitamente uma possibilidade de usar por dia. Você pode usar seus slots de magia para fazer essa Destruição, mas um grátis você já garante. E essa nova magia funciona de maneira muito semelhante à habilidade Destruição Divina de 2014, com algumas diferenças principais. Primeiro, agora ela pode ser usada em ataques desarmados. E essa é uma grande diferença, porque tinham vários paladinos que ficavam Ah, eu quero dar o meu ataque destruidor com os meus punhos secos. Pode até combinar com a lore do meu personagem de não usar armas, então ele dá socos. E a Destruição Divina poderia ser o ataque desarmado. Agora, oficialmente, já pode. E segundo, ela requer uma ação bônus para ser usada. Mas essa ação bônus pode ser realizada imediatamente após você acertar uma criatura com uma rolagem de ataque. Então, lembra que eu falei que várias coisas que eram uma ação, agora viraram ação bônus? Pelo menos agora você se certifica que você acertou a criatura para poder usar. Tipo, antes você falava, ah, vou usar a Destruição Divina, faz jogada de ataque, errou, perdeu. Agora não, você acerta a criatura primeiro. Você faz o ataque e acertou, vou causar o dano. Opa, aproveitando, vou usar a minha ação bônus para causar a Destruição do Paladino. Você só vai usar quando você tiver certeza que acertou. Ah, e no terceiro nível, todas as classes vão receber as suas próprias subclasses. No caso, as subclasses de Paladino também no nível 3. Todas as quatro subclasses do Paladino de 2024 são opções já conhecidas, porém melhoradas. As três subclasses do livro do jogador de 2014 retornam. O Juramento da Devoção, o Juramento dos Antigos e o Juramento da Vingança. E uma quarta opção é familiar para quem já leu o caldeirão de todas as coisas da taxa. É o Juramento da Glória. Mas, para esse vídeo não ficar gigante, eu não vou explicar as quatro subclasses. Mas você pode escrever aqui nos comentários qual subclasses de Paladino você quer ver explicada. E já aproveita esse embalo para dar o like no vídeo se você não deu, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque eu vou continuar falando bastante desse D&D de 2024. Eu estou fazendo live todos os dias da semana explicando tudo sobre as classes. Se quiser ver um apanhado mais geral, uma live com mais de uma hora, que eu dou até a minha opinião sobre essas mudanças, não se esquece de se inscrever. E voltando ao nosso Paladino tradicional, você recebe uma outra habilidade também no quinto nível. A Montaria Fiel. Que Paladinos agora sempre tem uma Montaria Fiel à disposição. Eles possuem a magia encontrar Montaria sempre preparada a partir do nível 5. E esse recurso também concede uma conjuração gratuita da magia uma vez por dia, permitindo que você convoque sua Montaria. E sua Montaria também recebeu uma atualização, com um novo bloco de estatísticas personalizado na versão de D&D de 2024. Os Paladinos, desde outras versões, já são muito associados a Cavaleiros, que andam cavalgando por aí com a sua lança de justa e o caramba. Mas nós sabemos que narrativamente fica muito difícil colocar um cavalo grandão, enorme, o tempo todo acompanhando o grupo. Às vezes eles vão entrar em umas cavernas, às vezes vão ter que pular um buraco, vão ter que entrar na água, vão ter que escalar. Essa é uma habilidade que continua dando muita importância à Montaria do Paladino para os combates, ou até fora dos combates mesmo. E facilita a vida do mestre, que não tem que ficar pensando, pô, onde é que ele vai colocar esse cavalo em todas as aventuras que a gente for participar? Vai ser uma mistura de um cavalo místico com um cavalo real. Ele vai ser um pouco mais inteligente, ele vai agir perfeitamente como uma dupla no combate com você, ele vai poder ser conjurado e desconjurado, quase como se fosse um presente do seu deus. Inclusive o animal vai ter características feéricas, celestiais ou demoníacas. Então já dá pra ver que vai ser uma grande vantagem, né? Tanto no jogo, quanto na história do próprio Paladino individualmente. Aí depois tem repreensão aos inimigos no nível 9. Esse é o novo recurso do Paladino que permite que você gaste seu canalizar divindade para mirar em um número de criaturas igual seu modificador de carisma e forçá-las a fazer um teste de salvaguarda de sabedoria. Em uma falha, a criatura fica amedrontada por você. E enquanto estiver amedrontada dessa maneira, está limitada a apenas se mover, realizar uma ação ou uma ação bônus em seu turno. O que me deu um grande questionamento. Será que esse amedrontamento do Paladino vai ser diferente da condição amedrontado? Pra variar, já fizemos um vídeo aqui também explicando as 14 condições possíveis dentro do D&D. Aqueles papos de envenenado, caído, paralisado, atordoado, cego, surdo, morrendo. Todas as 14 estão lá explicadinhas. Porém, o amedrontado não funciona dessa forma. E como tudo que eu estou explicando aqui eu peguei no site oficial do D&D e traduzi, confesso que até no inglês original não fica muito bem explicado. Porque está escrito que a criatura pode se mover, usar uma ação ou ação bônus. Então a minha pergunta de interpretação de texto é, ela pode usar um deslocamento com certeza, uma ação ou ação bônus? Ou será que ela pode fazer uma movimentação ou uma ação ou uma ação bônus? Sabe como saberemos? Quando o livro chegar, né? Inclusive, se você quer participar da vaquinha pra eu comprar o livro, traduzir e apresentar aqui pra vocês, pode mandar um pix agora mesmo no valor que você bem entender pra fabularioficial.gmail.com Quer que eu traga tudo aqui em primeira mão? Eu preciso ter na minha mão primeiro. Então desde já agradeço a sua boa vontade em me ajudar a te ajudar. Aí no 14º nível, o Paladino recebe o Toque Restaurador. Esse é um novo recurso para o Paladino de 2024. Toque Restaurador oferece uma utilização alternativa para seus pontos de cura pelas mãos. Agora você pode escolher remover uma condição de uma lista de opções. Lista essa que ainda não temos. E pode fazer isso para várias condições se gastar pontos de vida suficientes. Lembra que a cura pelas mãos do Paladino de 2014, desde o início já tinha, você pode cancelar 5 pontos de vida pra tirar uma outra condição da criatura-alvo? Então, agora vão ser uma lista de condições, não vão poder ser todas, porque eu acho que, por exemplo, a condição petrificada deve ser muito difícil de tirar utilizando só 5 pontos de vida. Mas são só especulações. Vamos descobrir quando o nível chegar mesmo. Mas na minha opinião sincera é, poxa, tem que esperar 14 níveis pra fazer isso? Podia vir mais cedo, né? Se uma habilidade que de 5º nível já estava valendo, de 7º nível já estava atrasada, agora 14º, pra mim chegou atrasado. Pra você, tá tranquilo? O que você está achando desse novo Day Day? Escreve aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Aí chegamos no 19º nível, que todos os personagens vão receber uma benção épica. Que vai ser um novo tipo de talento, com o pré-requisito de ser de 10º nível ou superior. Embora Paladinos possa escolher qualquer uma das 12 bençãos épicas, ou seja, já sabemos que vão ser 12 no total, a recomendação para Paladinos é a benção épica da visão verdadeira. E como é que vai funcionar? Simplesmente você aumenta os seus atributos em 1 até o máximo de 30. Opa! Peraí, já sabemos que a limitação não vai ser um atributo até 20, vai ser até 30. Então personagens muito mais épicos vão poder ser criados no decorrer do desenvolvimento. Além disso, você ganha a visão verdadeira em um raio de 18 metros, ou 12 quadrados. Ah, tá, entendi. Ele tem visão verdadeira em 18 metros. Mas como é que funciona a visão verdadeira? A visão verdadeira pode ver na escuridão normal e mágica. Ver criaturas e objetos invisíveis. Detectar automaticamente ilusões visuais. E ter o sucesso em teste de salvaguarda contra elas. Além de perceber a forma original de um metamorfo ou de uma criatura transformada por magia. Além disso, a criatura pode ver no plano etéreo dentro do mesmo alcance. Ou seja, é tipo a melhor visão possível. Principalmente para o humano, né? Ele já não enxerga no escuro normal, agora enxerga no escuro normal, na escuridão mágica. Não é enganado por ilusões. Até criaturas que tem a habilidade de se transformar, ele consegue ver de verdade como é a criatura. Ou seja, vai ser tipo uma visão divina. Enxergando tudo e todos. Inclusive até o plano etéreo. Só cuidado para o seu paladino ser assombrado por todas as criaturas que ele matou até chegar nesses 19 níveis. E aí, se amarrou nesse paladino? Então me ajude a espalhar esses novos conceitos de D&D compartilhando para a tua galera. Seja um grupo do Facebook, seja a sua galera do Discord ou até o seu grupo fechadinho no WhatsApp. Quanto mais o trabalho que eu faço aqui no canal é apresentado para mais pessoas, mais eu produzo no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, me apresenta para os teus amigos agora mesmo. E como eu falei no decorrer do vídeo sobre a maestria em armas e sobre as 14 condições possíveis dentro do D&D, Vou deixar os vídeos aqui também na tela final para você continuar maratonando o canal Fabulário com força total. E mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo os aventureiros do Fabulário e até a próxima.